Nós somos chamados a experimentar essa alegria que não é terrena, não é mundana, não nasce nesse mundo. Eu não sou contra as alegrias mundanas, existem alegrias verdadeiras, lícitas, dadas por Deus, mas essa alegria a qual a palavra nos propõe, experiência, é uma alegria que não pode ser comparada, porque ela vem do céu. É uma alegria sobrenatural, é uma alegria que persiste, que permanece no coração daquele que crê, mesmo que passe por tribulações, por provações, por dificuldades. Aliás, é interessante a gente falar sobre isso. O cristão, graças a Deus, tem o pé no chão, ele sabe que precisa passar pela porta estreita, ele sabe que precisa renunciar a si mesmo, ele sabe que precisa carregar sua cruz todo dia. O cristão sabe administrar os sofrimentos pelos quais ele passa nesse mundo. E é exatamente a experiência de uma alegria do céu, é que faz com que nós saibamos reagir de forma positiva, favorável. A alegria que vem de Deus, ela não permite que nós entremos em desespero. Ela não permite revolta no nosso coração. A gente passa pela dor da vida, pelos problemas de cabeça erguida, porque nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança. Essa é a diferença. O comportamento daquele que crê no Senhor, que sabe que o Senhor está voltando, que celebra a sua primeira vinda no Natal, e tem a certeza de que ele virá uma segunda vez, a vida desse homem é totalmente diferente da vida de quem não crê. Aquele que não acredita, não tem aonde se apoiar. E por isso, dificilmente conseguirá se tornar, permanecer, melhor dizendo, erguido, firme, diante das lutas e dificuldades da vida. Por isso que a palavra insiste no convite. Alegrai-vos no Senhor. Encontra no Senhor a tua alegria. Essa alegria nada mais é do que a experiência de Deus na nossa vida. Quando nós o experimentamos, quando somos sustentados numa vida de harmonia com aquele que nos criou, quando nos tornamos doces ao Espírito Santo, vivemos em comunhão com o Filho, então a presença do Senhor na nossa vida, na nossa alma, nos concede esta alegria. Que a palavra hoje nos fala de forma tão direta, porque é exatamente o que o céu deseja promover no nosso coração. O profeta Sofonias, quando nos fala dessa alegria, ele está apontando para a vinda do Messias. Primeira leitura, ela é do Antigo Testamento, então, é uma alegria que deve se manifestar sobre o povo de Israel, porque o Messias virá. Por isso que a palavra marcada pelo entusiasmo, ela convida Israel, canta de alegria, rejubila o povo de Israel, alegra-te e exulta de todo o coração, porque o Senhor revogou a sentença contra ti, ou seja, com a vinda do Messias, não paira mais sobre os homens o peso da condenação. O Senhor afastou de nós os nossos inimigos. Por isso que a palavra é enfática. Não temas, Simão, não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva. Então a palavra propõe para nós expulsar o desânimo, arrancar aquela imagem pessimista dos fatos e estarmos revestidos do otimismo, da alegria, do júbilo, porque o Senhor vem para nós. E aí São Paulo, na segunda leitura, trata-se já do Novo Testamento, ele reforça o convite da alegria, mas agora em relação à segunda vinda do Senhor. Olha que interessante. Quando se refere à primeira vinda do Senhor, a palavra nos dá, nos convoca a alegria. Quando se refere à segunda vinda do Senhor, a palavra nos convoca a alegria. São Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos, o Senhor está próximo. Então se somos sustentados pelo amor, se nós o amamos, se Jesus é a razão da nossa vida, como não nos alegramos com a certeza de que Ele está próximo, de que o Senhor está voltando? Uma outra diferença entre a alegria do céu e a alegria desse mundo, é que a alegria que vem de Deus, ela permanece. A alegria que vem de Deus, ela é duradoura. Ela não passa. Diferente da alegria do mundo. As alegrias do mundo, elas são passageiras. São momentos de alegria. E quando nós a experimentamos de forma lícita, glória a Deus por isso, o problema é que o homem de hoje, aliás, o homem de hoje não, a realidade do pecado trouxe esta marca na história humana. O homem insiste em buscar a alegria, a sua realização no lugar errado. Esse que é o problema. O homem busca a sua satisfação e o seu prazer de forma ilícita, de forma pecaminosa. Por isso que, quanto mais ele vai ao encontro da alegria, da realização, mas, tomando o rumo de um caminho que se opõe à lei de Deus, ele vai ao encontro do esvaziamento, ele vai ao encontro de uma experiência de frustração intensa, porque não existe alegria fora de Deus. Essa alegria que o coração do homem almeja, não existe alegria no pecado. A alegria é verdadeira só em Deus. E aí a gente vê o povo amado de Deus, os filhos de Deus se perdendo, porque todo mundo que se atola no vício, todo mundo que se entrega às drogas, todo mundo que se entrega à prostituição, todo mundo que quer se refugiar na bebida, na verdade, estão atrás, estão procurando felicidade, estão procurando alegria. Só que, como falei, estão buscando no lugar errado. estão indo ao encontro da escravidão, daquilo que nos prende a Satanás. Então, o clamor da igreja nesse terceiro domingo do advento, é nós substituirmos esta alegria mundana pela alegria que vem do céu. Eu sou feliz porque eu tenho o Senhor na minha vida. Eu sou feliz porque a graça de Deus me sustenta. Eu sou feliz porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Pronto. Essa é a nossa resposta para o mundo. E aí, o nosso papel é contagiar o mundo com essa alegria, apresentar ao mundo essa alegria que ele não conhece. Mostrar que nós somos diferentes no sentido de que com a graça de Deus já conseguimos discernir o que verdadeiramente a alma humana precisa para se realizar. esse é o projeto de evangelizar é mostrar ao mundo uma alegria que só existe no coração daquele que ama a Deus. E o evangelho de hoje nos mostra algumas sugestões apresentadas pelo profeta João Batista que também desejam promover essa alegria no coração dos homens. João Batista nos propõe para nós um caminho no qual nós permaneceremos nessa experiência de estar fazendo a vontade de Deus e com isso vamos ao encontro desta alegria. as perguntas que se a multidão reunida pergunta João Batista o que devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude? João responde quem tiver duas túnicas dê uma a quem não tem e quem tiver comida faça o mesmo. Então o convite do profeta é a partilha a solidariedade se você tem duas túnicas preocupa-te com aquele que não tem nenhuma e saiba partilhar se você tem comida no seu prato tem gente que não tem seria interessante que você partilhasse com aqueles que nada tem essa é uma experiência maravilhosa que preenche o coração do homem por isso que a palavra diz que há mais alegria em dar do que em receber quando você faz a experiência de fazer o bem ao próximo você é preenchido por uma alegria verdadeira é muito bom fazer o bem então esse é o grande convite que João Batista nos faz sobretudo nessa expectativa do Natal que é a festa também da solidariedade da fraternidade de nós não apenas desejarmos ter o encontro com o menino Jesus no presépio mas também nos encontrarmos com o Senhor na presença do pobre na presença do frágil do marginalizado daquele que precisa de nossa mão e de nosso amor os cobradores de impostos também fizeram a João Batista suas perguntas mestre o que devemos fazer e João responde não cobreis mais do que foi estabelecido o que isso significa seja justo seja honesto e também serás feliz é outra receita maravilhosa que o mundo desconhece quando nós somos justos quando nós somos honestos quando a gente afasta de nossas ações a desonestidade e a injustiça a nossa consciência repousa em paz Deus vê a consciência humana é tão bom a gente ser justo a gente agir de forma honesta o nosso coração é preenchido de uma alegria profunda porque o desonesto o injusto não é feliz porque a sua consciência está sempre acusando mas se você é fiel nas pequenas coisas você vai ser fiel nas grandes coisas então se você é justo se você é honesto se você é íntegro parabéns você será preenchido com a alegria que vem de Deus e aí os soldados também perguntam e nós o que devemos fazer e João responde não tomeis a força dinheiro de ninguém nem façais falsas acusações ficais satisfeitos com o vosso salário outra receita de felicidade não deseje não tenha inveja da coisa dos bens dos outros se dê por satisfeito com aquilo que você pode ter com o suor do seu rosto fique satisfeito com o teu salário não almeje aquilo que não é teu não cobiça as coisas do outro do próximo mas administre com satisfação aquilo que é seu às vezes as pessoas são tomadas de uma ira de uma revolta porque queria ter a vida do outro queria possuir os bens que o outro possui é uma inveja destemida é uma cobiça isso faz mal isso arranca paz isso não nos permite viver na alegria do senhor então olha dicas preciosas que o profeta está nos dando nessa liturgia pra gente poder conservar a alegria reveja reveja então a sua vida peça a Deus a graça de você assumir essas orientações que o profeta está dando para que a gente possa dar testemunho de homens e mulheres libertos desapegados das coisas perecíveis e totalmente apaixonados por Jesus Cristo comprometidos com o céu que deve nos atrair de forma plena e absoluta aí está a nossa verdadeira alegria meu irmão que Deus te abençoe nesse terceiro domingo do advento para que conservando a alegria no seu coração conservando a paz conservando a presença de Deus na tua alma você possa estimular muitos outros irmãos a fazerem também a mesma experiência da ação da providência de Deus em suas vidas